Bom, eu tive avô advogado, dos bons, advogado do Palácio dos Bandeirantes, o governo do Estado. Então eu conheço, não o direito, mas eu conheço o modo de advogado agir. E hoje eu fiquei bestificado de notar que a imprensa, ela não sabe isso. Mais uma coisa que a imprensa não sabe. Todas as pessoas na imprensa caíram na história de que o advogado do CID vai e recua, depois vai de novo, depois recua de novo. E começaram, né? Até a lançar manchete do tipo, advogado decide, faz confusão. É saber que, olha, parece, né? Sabe aquele tontinho que fala, Marx errou? Platão errou. Mais ou menos assim, por quê? Porque eles não sabem quem é o Bittencourt. Eles não sabem quem é o Bittencourt. Eles acham que é um advogadinho qualquer. Gente, esse advogado que o CID pegou, o Bittencourt, ele é bibliografia da área de direito. Ele já soltou um monte de gente. As atitudes que ele tomou, são atitudes que eu vi, né? Eu vi isso dentro de casa acontecer 10 mil vezes, quando eu era criança, jovem, depois trabalhei com meu avô. Meu Deus do céu, ele tirou tudo o que ele queria da outra parte, do outro advogado. Um advogado, num prazo de menos de 12 horas. O cara é genial, pô. Você pega um caso. O caso que você pega é qual? Soltar o CID. O CID está incriminado, ele não tem mais jeito. Ele está incriminado. O que se pode fazer por ele é diminuir a pena para ele ver se ele não ganha uma prisão absurda. Então, a negociação não é só com o juiz. Não é uma questão de você enfrentar o juiz. É uma questão de você entender o que é que o CID fez. O CID está participando de alguma coisa que é o roubo mágico. É o roubo sem ladrão. Ou seja, houve um roubo. Vendeu-se o material do roubo. Uma besta chamada Vassef provou que vendeu porque ele comprou e trouxe de volta. A polícia já mapeou tudo isso, já incriminou CID e pai de CID, só que ele não assume. Então, fica o roubo mágico. O CID, desse jeito, não vai sair nunca da cadeia. Nunca. Porque roubo mágico não passa na justiça. Alguém tem que ter a culpa. Então, o CID só tem um jeito. É ele seguir o que o Bittencourt vai fazer e o Bittencourt montou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Só que o Bittencourt não tem como opositor o juiz, o promotor. O opositor dele não são essas pessoas. O opositor dele é o Bolsonaro. Por quê? Porque ele só tem um jeito de tirar o CID da condição de culpado único. Ele tem que envolver o Bolsonaro. Ele tem que distribuir a culpa. Então, na verdade, toda defesa do CID vai provocar uma defesa do Bolsonaro, que pode atrapalhar a defesa do CID. Então, o Bittencourt precisava fazer o quê? Ele precisava saber qual seria a defesa do Bolsonaro. O que ele fez? Ele foi e voltou. E foi e voltou. Nesse ir e voltar, o advogado do Bolsonaro, completamente ingênuo, foi para a televisão e contou qual seria a defesa dele. E o que é mais interessante, ligou para o Bittencourt para pedir para o Bittencourt amenizar a agressão contra o Bolsonaro. Não colocar tanta culpa. E nesse telefonema contou mais ainda como seria a defesa dele. Em outras palavras, o Bittencourt crau no bumbum dos dois, do advogado e do Bolsonaro. São dois energúminos. Caíram como um patinho na conversa do macaco velho. O macaco velho jogou um anzol sem minhoca. O Bolsonaro olhou. Cadê a minhoca? Aí chamou o advogado dele. Aí o advogado falou. Cadê a minhoca? Vamos, somos dois peixinhos e vamos cair no anzol, mas não estamos vendo a minhoca. E pá, ficaram enganchados. Ficaram enganchados com o anzol no pescoço, os dois. E cadê a minhoca? Aí o advogado do Bittencourt chegou por trás e falou assim. Olha aqui a minhoca. A minhoca. Pronto. Ganharam o minhocão. Ah não. Os dois tontos. Eles revelaram toda a estratégia. Qual é a estratégia deles? Você pode falar. A gente já sabia. Não sabia. Eles têm duas estratégias que eles contaram na TV e para o próprio Bittencourt. A primeira é dizer que o CID tem autonomia. A segunda é dizer que há leis que permitem com que o Bolsonaro venda peças da presidência da república. Essa segunda parte é uma criação literária e jurídica. Mais literária do que jurídica do advogado do Bolsonaro. E a primeira parte, que tem sentido, o CID de fato tinha alguma autonomia, o Bittencourt diz, tudo bem, eu topo ir nessa jogada. Eu retiro, né, para a gente amenizar para o Bolsonaro. Porque o importante é saber quais os passos que o outro advogado dá para que eu possa fazer uma defesa aqui, não para ferrar o Bolsonaro, mas para soltar o CID, para livrar o CID. Ou para diminuir a pena do CID, que na verdade é o que vai acontecer. Jogada de mestre. E quem foi que serviu de mensageiro? A imprensa. O Bittencourt deu três entrevistas, montou em cada repórter e reiou a bunda dos jornalistas e dos repórteres. E eles foram levando os recados para ele, para o outro, e o outro respondendo. Agora que, agora, o Bittencourt vai fazer o quê? Porque agora que ele vai conversar com o CID, mais demoradamente, e fazer a defesa no papel, já com todos os dados que seriam a resposta da outra defesa, ele já vai estar totalmente instrumentalizado. Porque agora não tem mais o que inventar, agora ele já sabe o caminho do outro. Então ele vai traçar o caminho para livrar o CID, e de uma maneira que a defesa do outro não possa atrapalhar a defesa dele. Ele precisava desse mapa, e ele conseguiu esse mapa em 12 horas, gente. O cara é um bom advogado. O advogado do Bolsonaro pode até ser bom, mas ele comeu a minhoca, ele comeu a wanzol sem minhoca. Ele fez uma besteira. Ele deveria simplesmente ter ficado quieto. Ele podia até ter ligado para o outro, para o Bittencourt, mas ele não podia ir a falar na imprensa o que ele falou. E ele passou a falar muito mais com o Bittencourt, e acabou fazendo uma descrição de todas as possibilidades que ele tem para a defesa do Bolsonaro. Resultado? Resultado sabe qual? Ele acabou municiando o Ministério Público, que também está investigando o Bolsonaro, por outras razões. Mas também por estas, e quebrou o sigilo do Bolsonaro, através do Alexandre de Moraes, de modo que eles vão investigar as contas do Bolsonaro. Mas essas contas não têm absolutamente nada de irregular. Não é por aí. Sabe onde é que vai estar a irregularidade? Adivinha? Se você fizer uma checagem ampla, de vários anos, no imposto de renda. Porque Bolsonaro sonega. Dizia que sonegava. E sempre vai sonegar, porque é da natureza dele. Por isso que ele era, por isso que ele adorou, né, escutar o Olavo falar de anarcocapitalismo. Chega de imposto. Nada pode ser imposto a nós. Temos que ser livres. Lembram? Quatro anos de pregação que não é neoliberal. É anarcocapitalista. É muito mais que o neoliberalismo no sentido do individualismo. E a gente explicou isso aqui durante quatro anos. A imprensa não entendeu. E a imprensa hoje também não entendeu a tarefa do advogado. Hoje, sinceramente, gente, eu nem vou dar chapéu de burro, porque é tanta gente que deu de besta hoje, fazendo manchete burro, que eu não tenho dinheiro para dar tanto chapéu de burro. O nosso chapéu de burro aqui é selecionado. Vai para algumas meninas, de vez em quando a gente põe na cabeça da Cuca, né? Mas foi demais. Foi demais. Hã? Foi demais. Eu acho que... Talvez o Jornal Globo foi o que menos errou. Mas a Folha, pelo amor de Deus, advogado Bolsonaro faz confusão. Que confusão? Confusão na cabeça deles. Ele fez confusão na cabeça dos caras da Folha e da confusão na cabeça do advogado do Bolsonaro. É incrível, né? Mas algumas coisas que são fáceis de enxergar, basta ter vivência, basta ter estudado um pouco, basta ter... Basta ter vivência. Basta não ter nascido de chocadeira, né? Ter nascido numa casa, onde tinha gente. Meu Deus do céu. De onde está surgindo essas pessoas sem vivência, sem nada, hein? De onde está vindo essas pessoas que trabalham com empresas, que caem de paraquedas, né? Caem de paraquedas. O cara cai de paraquedas... Ah, onde estou? Ah, onde estou? Ah, meu Deus do céu. Que coisa. É infernal isso, né? Enche o saco, né? Enche o saco. É isso. Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL